A minha tela e, principalmente, o mouse. Sim, tá. Sim, beleza. Então, vamos lá. Boa tarde a todas e todas, né? Estamos dando início aí ao nosso seminário semanal do Departamento de Física e da Pós-Graduação em Física Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sejam todos e todas muito bem-vindos, né? Bem-vindos. Hoje nós temos como palestrante, convidado, né? Professor extremamente conhecido de todos, né? De todos, professor Fernando Moraes. Provavelmente já foi professor de todos os professores do nosso departamento. Não sou professor, Fernando. Não sei se tem alguém lá que não foi seu aluno. Tem que pensar, não sei, talvez o Mike, né? O Mike também não foi meu aluno. O Adalto, o Adalto, que chegou a ser seu aluno? Eu acho que foi. Não sei se o Adalto está por aí para dizer isso. Eu acho que foi. Mas o Adalto foi Ferraz, foi. O Vitor foi. O Adalto Ferraz, o Adalto Ferraz aí. Com certeza. Os dois Adalto. É, João. Então, com grande prazer que a gente tem ele aqui hoje, né? E para falar um pouco, né? Dar uma breve introdução da carreira do professor Fernando, vou chamar o professor Pada, né? Que foi também um ex-aluno dele aí na graduação e tal. Então, Pada, a palavra toda a sua. Obrigado, Anderson. Realmente é uma satisfação poder escutar mais uma vez um seminário do professor Fernando Moraes e também poder falar um pouco sobre, apresentá-lo, né? Para o pessoal aqui que está assistindo. O professor Fernando tem uma trajetória, né? Bastante rica em diversidade de pesquisa. Também uma história interessante, né? O desenvolvimento da sua formação, com experiência em vários departamentos. O professor Fernando Moraes, ele fez o seu bacharelado em Física aqui ao lado, né? Da Federal, né? Depois o mestrado seguiu o caminho da energia nuclear, que era o tema da época, e desenvolveu muito com o grupo de Física Nuclear, mas no doutorado migrou para a área de matéria condensada, indo fazer seu doutorado em Santa Bárbara, na Califórnia. Eu não vou esticar aqui falando toda a trajetória dele, mas os marcos que eu acho importantes, né? Eu sou os pós-doutorados em Harvard e no Instituto de Estudos Avançados, onde estive, né? É um instituto muito conhecido nos Estados Unidos, entre as personalidades da física que tiveram por lá, o próprio Einstein, o Kurt Gadel, e recentemente, né? O, assim, recentemente, que ficou até uns dias desses, que foi o Freeman Dyson, que é um dos construtores da eletrodinâmica quântica. Então, é uma pessoa que tem uma riqueza de experiência muito grande. Ao retornar, ficou aqui em Recife, né? Na Federal, depois de orientar estudantes de iniciação científica, de mestrado e doutorado, passou uma temporada na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, e desde 2016 está conosco aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde também mantém uma rica atividade científica, orientando estudantes na graduação e no mestrado, e com atividades em diversas áreas da matéria condensada, e também com outras áreas próximas, né? Como a área de gravitação e as áreas de interface. Fernando, é um prazer recebê-lo. Obrigado pela possibilidade de a gente estar escutando de novo, e passo a palavra para você. Muito bem. Obrigado, Antônio. Obrigado, Anderson, pelo convite para esse coloque, o seminário. Obrigado a todos pela presença, espero não entediá-los. Eu peço que, por favor, me interrompam para fazer qualquer pergunta, comentário, reclamação, o que vocês quiserem, certo? É importante, porque eu sei que vocês estão aí. Se ninguém perguntar nada, eu penso que estou falando para mim mesmo e para o computador aqui. Então, o título é provocativo, na verdade, claro que vocês imaginaram que eu vou falar de eletromagnetismo, falar um pouquinho de matemática também, certo? Mas nada assustador. Esse não é um trabalho, isso é uma linha de pesquisa que eu tenho com dois colegas da Universidade de Lorena, na França, Sebastien Fuméron e Bertrand Beste. E, então, é algo que está em andamento. Nessa linha de trabalho, publicamos um trabalho no ano passado, temos outro que acabou de ser recusado no Physical Review Day. Então, eu acho que é uma boa referência ser recusado no Physical Review Day. Vamos seguir adiante aqui. Bom, então, claro, vou falar de eletromagnetismo e começar com as equações de Maxwell. Então, Maxwell unificou, ou melhor, codificou o eletromagnetismo. Então, se tinha informação vinda de experimentos, principalmente, o eletromagnetismo, mas eram coisas separadas. Você não tinha uma ligação. Você tinha os experimentos de Farad e o experimento de Ampère. Esses resultados estavam associados com certas equações. Ele tinha um conjunto de mais de 20 equações e ele codificou isso de uma forma próxima de o que a gente tem hoje. Eu digo próxima porque a gente apresenta como sendo as equações de Maxwell, essas aqui. Mas não são do jeito que ele escreveu. O cálculo vetorial não tinha sido desenvolvido ainda na época. Ele usou a álgebra de quaternos, que tinha sido desenvolvido por Hamilton na época. Então, a forma que ele escreveu foi outra. Mas é equivalente a essa aqui. Isso aqui está em termos de vetores, que é do jeito que a gente aprende na física 3, eu acho. Depois, com o desenvolvimento do cálculo vetorial, elas foram escritas dessa forma. Então, várias pessoas estiverem envolvidas nesse desenvolvimento e reescrevendo essa equação de Maxwell. Essas equações, elas contêm informação sobre a conservação da carga, da equação da continuidade. Quando você toma a segunda e a terceira, então, substitui a segunda, toma a divergência da terceira aqui, a divergência rotacional é zero, e os alterantes passam para trocar a ordem dessas derivadas aqui, da divergência da derivada em relação ao tempo. E aí você usa, então, a segunda, você fica com a derivada parcial em relação à densidade de carga, que é o ρ, e isso é igual à densidade corrente. A divergência da densidade corrente. Isso expressa a conservação de carga, como está aqui. Nós estamos dizendo que o fluxo de corrente que você tem através de uma superfície é menos a taxa de densidade de carga que está escoando para ali. Então, do mesmo jeito que no fluido, você tem algo semelhante aqui. Bom, então ela não é a equação de Maxwell, mas ela está associada às equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell normalmente são ditas, são essas quatro primeiras, e essas duas últimas, elas são necessárias para fechar esse conjunto. São chamadas relações constitutivas que relacionam esses campos D e E e B e H. Dentro de um material, então isso aqui não é o Epson 0, como todo mundo deve saber, passa a ser função da posição, se ele não for homogêneo, se a resposta do material aos campos aplicados não for homogêneo, pode ser até anisotrópico, então passa a ser uma matriz, então tem várias possibilidades. No vácuo, vai ser simplesmente um constante. Então, aqui já aparece uma dúvida. No vácuo, será que essas coisas são redundantes? Tanto faz se eu usar V ou E, é o que dá a impressão. Olhando para esse aqui, você pode tomar unidades onde Epson 0 e E0 serão 1. Nesse sistema de unidades, a velocidade da luz é 1, porque é 1 só mais quadrado, Epson 0 é E0. Então, nesse sistema de unidades, D igual a E e B igual a H, mas é meio esquisito. Por que você tem dois tipos de campo elétrico e dois tipos de campo magnético? Então, tem algumas diferenças um pouco sutis que aparecem com relação a isso, e que eu vou comentar aqui brevemente. Certo? Então, D e H normalmente são introduzidos no eletromagnetismo, nos livros de texto, praticamente todos que eu conheço, eles são introduzidos dentro de um material e você faz uma média microscópica dos campos elétricos e magnéticos aplicados ali, quer dizer, que foram aplicados e eles vão ser modificados por estarem dentro da matéria. Então, isso aí dá origem ao D e o H. Essa é a forma que é normalmente introduzida. Mas no vácuo, tem sentido você usar D e H, D e E nas equações ou bastaria usar E e B, por exemplo? Certo? Então, essa é a pergunta. São redundantes ou não no vácuo? O operador rotacional implica que alguns desses campos são vetores e outros são pseudovetores. O pseudovetor é o resultado de um produto vetorial ou de um rotacional. Então, eles não são vetores. São vetores falsos. Então, voltando aqui. Se E é um vetor, o rotacional de E não é vetor, é um pseudovetor. Portanto, B é pseudovetor. Por outro lado, se E é um pseudovetor, o rotacional de E vai ser um vetor e B é um vetor. Então, quem é vetor e quem é pseudovetor nessa história toda? Certo? Isso é confuso. Não é a mesma coisa com a terceira equação aqui. Na segunda, piorou. Certo? Se D for um pseudovetor, o que é esse Rho aqui? É um pseudo escalar. Então, tem umas esquisitices aqui. Então, normalmente, o que se supõe é que E e D são vetores de verdade e B e H são pseudovetores. Aí, tudo bem, porque se E e D são pseudovetores, a relação constitutiva aqui entre D e E está tranquila. Y0 é uma constante. E se B e H são pseudovetores, também não tem problema. O problema é se um for pseudovetor e o outro for vetor. Eu coloquei um comentário aqui que covariança nos diz outra história. Que E e D não são vetores verdadeiros e B e H não são pseudovetores do jeito que está aqui. Então, tem uma diferença um pouco sutil aqui nisso. E quando vem covariança? Covariança vem de uma ideia de Einstein de que como coordenadas não existem na natureza, as leis da física devem ser independentes do uso de coordenadas. Então, a lei da física deve manter a mesma forma em qualquer sistema de coordenadas. Com isso, ele construiu a relatividade geral. E com isso, a gente espera que a gente tenha isso aplicado também às outras áreas de física. Então, vamos exigir covariança das equações de Maxwell. Ou seja, pensar numa transformação de coordenadas genéricas, certo? Então, passar de coordenadas XYZ para coordenadas UVW, que então são funções de XYZ. E aí, isso é uma transformação muito simples. Você vai ter uma matriz Jacobian que vai fazer essa transformação. você pode escrever XYZ como um vetor coluna e a matriz Jacobiana atuando sobre ela vai dar um vetor coluna UVW. Certo? então, os vetores vão se transformar dessa forma, como o campo elétrico está aparecendo aqui, ou seja, a transporte inversa da matriz Jacobiana é responsável pela transformação. Mas, eu já estou dizendo a resposta do resultado de exigir covariança. se você exige que as equações de Maxwell mantenham a mesma forma agora escritas nas coordenadas UV e W, você verifica, certo? Então, isso pode ficar como exercício para quem quiser verificar isso, que o campo elétrico se transforma, o X se transforma dessa forma, o H se transforma dessa forma e o D e o B de forma diferente. Certo? Então, esse linha aqui representa os vetores, entre aspas, porque agora a gente está vendo que E e H são vetores de verdade e D e B não são. Mas, você vai de encontro o que é usual nos livros, nos livros de eletrodinâmica, que dizem que E e D são vetores de verdade e H e B são pseudovetores. Esses caras aqui que se transformam dessa forma com a matriz Jacobiana dividida pelo determinante dela são pseudovetores. Isso está em contradição então com esse ponto de vista tradicional. E agora aparece um problema. Se D e E e também B e H são objetos distintos, eles não vão ser mais redundantes no vácuo. Ou seja, eu não posso dizer que no vácuo usando aquele sistema de unidades onde é que são zero igual a um e mi zero igual a um, eu não posso dizer que D é igual a E. Eles são objetos matemáticos diferentes. Você não pode dizer que uma superfície é igual a um volume. Não faz o menor sentido. Então, isso aqui está estranho, essa relação constitutiva. então a gente precisa entender o que é melhor, o que é essa relação constitutiva. Vamos dar uma olhada num exemplo simples de transformação, uma transformação desse tipo. Simplesmente mudar a coordenada de Z e menos E. Mantém X e Y as mesmas e transformou a coordenada de Z e menos E. Então, a matriz de Jacobi vai ser simplesmente essa matriz diagonal 1, menos 1. Você pega, aplica essa matriz no vetor coluna X, Y, Z, leva em X, Y, menos E. Então, essa transformação de coordenada. O determinante de J é menos 1 e aí como E se transforma assim como está aqui, é linha igual a transposta inversa atuando no E. Então, é óbvio que as componentes de E, X, Y, Z, vão em X, Y, menos EZ. O H da mesma forma, mas D e B de forma totalmente diferente. Então, DX, DY, DZ vai em menos DX, menos DY, DZ. Certo? Então, isso aqui diz que eles não são vetores. E e H são vetores verdadeiros. Enquanto que D e B a gente diz que são pseudovetores ou vetores axiais, é o nome que aparece na literatura. Então, essa confusão existe porque se usa vetor. Certo? Então, o título desse seminário se refere aos operadores vetoriais, diferenciais vetoriais, que são o gradiente divergente e o rotacional como sendo mortos e agora, Max, o que você pode fazer com isso? Na verdade, o Max só tinha feito melhor, a áudio de cotéteros é melhor do que isso. E tem coisa muito melhor do que as duas coisas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E aí vai ficar transparente essa diferença entre esses dois tipos de campo elétrico e dois tipos de campo magnético e o papel deles e como as relações constitutivas fazem sentido. Mas, antes disso, deixa eu falar da equação que apresenta a lei de Gauss, que é essa aqui, a divergência de D igual a Rho, densidade de carga. E esse D, os livros chamam de vetor de deslocamento elétrico, esse nome é horrível, não tem o menor sentido para mim. Eu preciso chamar densidade de fluxo, elétrico, certo? Vocês vão ver que esse nome faz mais sentido. Então, quais são os efeitos dessa reflexão de Z em menos Z em Rho? Então, vamos ver. O operador divergente, então, explicitamente aqui atuando no vetor, vetor, entre aspas, D, ele vai ser derivado em relação a X, derivado em relação a Y, menos derivado em relação a Z, porque eu fiz a reflexão, Z vai em menos Z. Já o vetor de componentes DX, DY, DZ, que não é vetor, é um pseudo vetor, ele vai em menos DX, menos DY, DZ. Resultado disso aqui, isso aqui é menos o divergente de D. Quando você olha para cá, então, fazendo a reflexão, Rho vai em menos Rho. Rho não é escalar, densidade de carga não é escalar, certo? Isso é esquisito, tá? Então, como é que uma densidade de carga não é escalar? Carga é um escalar, volume é escalar, densidade de carga não é escalar, certo? Então, ou seja, tudo que eu fiz para criar essa confusão toda aqui foi exigir covariância. Eu espero que vocês aceitem que covariância é razoável, não é por ter sido o Einstein que propôs que as leis da física sejam variantes por transformação de coordenadas, é porque ela dá certo, ela dá certo, está aí a relatividade geral, certo? Então, tem que dar certo aqui também, né? Então, a maneira que o eletromagnetismo é ensinado causa uma certa confusão quando se vai examinar esse detalhe. Claro que o que está nos livros, texto, está correto, senão engenharia elétrica não funcionava e boa parte da física também, né? Então, eu não tenho dúvidas disso, mas a maneira de ver isso é que é um pouco confusa e eu espero que chamar a atenção de vocês para como elas podem ficar mais claras e para uma ferramenta que vai deixar isso tudo mais claro e vai dar a possibilidade de fazer mais coisas. Então, densidade de carga como pseudo-escalar e D como pseudo-vetor são consequências disso que eu falei aí, de exigir que as equações de Maxwell sejam invariantes sobre transformação de coordenadas generalizadas. Então, a interpretação usual que evita essas coisas não liga para essa invariança e use o fato que divergência D igual a Rho para impor que D é um vetor de verdade, porque obviamente Rho é um escalar, já que carga é escalar, volume é escalar, densidade de carga tem que ser escalar, é óbvio. Então, se você usa isso, se Rho é escalar, D tem que ser um vetor de verdade e aí as coisas fazem sentido do jeito que são ensinadas no livro. Então, é uma maneira de você ver o eletromagnetismo. Então, sobre essa interpretação, E e D são vetores e B e H são pseudo-vetores, as relações constitutivas confirmam isso, porque entre D e E quando você está no vácuo você só tem uma constante entre B e H quando você está no vácuo você só tem uma constante. Certo? Então, todo eletromagnetismo que está no livro faz sentido, certo? Foi o que eu disse, entendeu? Tem que estar certo, né? Só estou mostrando outro ponto de vista, certo? Estou mostrando um ponto de vista que está mais relacionado com a ideia de covariância, né? Então, se você exige que as equações de Marx sejam variantes, você tem outra visão da coisa, certo? Então, começam a aparecer quem é escalar e quem é pseudo-vetor e até um pseudo-escalar. Certo? Então, não tem essa coisa de vetores e vetores entre aspas aqui, só um exemplo aqui, normalmente a gente considera o elemento de área como um vetor, certo? Mas é um truque, não é um vetor. Pelo fato de você estar no espaço tridimensional, você consegue associar um elemento de área a um vetor que seria perpendicular a esse elemento de área que vem do produto vetorial, mas a gente já viu que isso aqui não é vetor, né? O produto vetorial não resulta num vetor. Outra coisa esquisita, elemento de área é para cima, para baixo, você tem uma arbitrariedade aí, você tem que usar uma convenção para definir, não vai ser para cima, não vai ser para baixo. Se a área é fechada, ele vai ser para fora. vetores de verdade não tem esse tipo de ambiguidade, certo? Você não tem vetor aí, certo? Então, área não é vetor, parece com vetor, mas não é vetor, só um exemplo da mesma forma aqui, D e B não são vetores também, parece com vetores e vão estar associadas a áreas, então não é à toa que eles não são vetores e áreas não são vetores porque eles estão associadas a área. Vamos lá para o meu livro favorito de física, certo? Que, para quem não conhece, pegue na internet, é gratuito, tem lá leituras de Feynman, aulas de Feynman em física. Essa figura aqui é uma reflexão em torno do eixo Z, que vocês podem pensar, então, você tem um plano de reflexão aqui, vai ser um espelho exatamente no meio entre a figura da esquerda e da direita e você está refletindo uma translação, certo? Que é um vetor verdadeiro. Então, o que acontece? A imagem que você obtém inverteu a componente do vetor que está na direção do eixo, onde foi invertido, o Z vai em menos Z, então, esse aqui, a componente Z vai em menos essa componente Z, enquanto que as outras componentes permanecem iguais. então, esse é o resultado daquilo que a gente viu há alguns slides atrás, da inversão somente da coordenada Z, uma transformação de coordenadas que simplesmente transforma Z em menos Z. Se você olha para uma roda girante, um disco girante, a velocidade angular que, nesse caso aqui, está na mesma direção Z, ela não é invertida, certo? Você note que ela, o disco continua girando no mesmo sentido que está lá e, portanto, a velocidade angular está na mesma direção e sentido. Quer dizer, ele é um pseudo vetor, o aumento angular vem de um produto vetorial e é um pseudo vetor. Então, está de acordo com o que a gente viu. A componente do pseudo vetor nessa direção que você está invertendo, ela não inverte. Se tiver outras, nas outras duas componentes, elas invertem-se, elas existirem. Agora, vamos ver o campo magnético. Então, você tem uma bobina aqui, gerando um campo magnético, certo? Então, pela direção do fluxo de corrente, você vê que o campo magnético está na direção vertical aqui. Quando você faz a reflexão, você inverteu o sentido da corrente e vai inverter o sentido do campo magnético. Então, é isso que acontece com a componente do pseudo vetor na direção que não seja aquela de reflexão. Em qualquer direção que não seja na reflexão, ela inverte. Na direção da reflexão, ela não inverte, que foi o que a gente viu aqui. Certo? Então, se o pseudo vetor está na direção onde vai ser feita a inversão, ele se mantém. Mas, se ele está em uma direção perpendicular, ele inverte. Certo? Então, a gente está vendo que B é um pseudo vetor. Isso aqui está claro. Bom, aqui a visão global das equações de Max. A gente viu a visão local. Quando você tem aquela versão diferencial dela, você está vendo localmente. Aqueles operadores diferenciais são operações que são feitas localmente. aqui você tem uma visão global. São as mesmas equações, escrevem a mesma física, mas são escritas de forma diferente. Aí, eu quero chamar atenção para algumas coisas aqui. Lê de Gauss aqui. Lá de direita, você tem integral da densidade de carga no volume. Então, se Rho está sendo integrado no volume, ele é uma densidade de alguma coisa. Ele, na verdade, é carga por unidade de volume. Então, o resultado disso aqui é carga total. J é integrado sobre área. Então, J é uma densidade superficial ou areal de alguma coisa, no caso, corrente. Certo? Então, veja, J vai estar associada com corrente, densidade de carga associada com volume. Certo? E e H estão associadas, são integrais de linha. Então, estão associadas com curvas. então, elas são densidade de alguma coisa linear. No caso, o potencial a gente sabe muito bem do campo elétrico. É o potencial elétrico, que é muito escalado. Então, a gente chama até de potencial. Então, o H também, certo? Em princípio, estaria associado com algum tipo de potencial, o H escala de E. E continuando aqui, certo? D e B são integrados sobre área também. Então, só olhar aqui, D integrado sobre área. Então, ele é uma densidade areal de alguma coisa e B densidade areal de alguma coisa. É a densidade de fluxo. Certo? Então, isso aqui, que está na última equação, a gente já disse que isso aqui é um fluxo de campo magnético. Certo? Então, isso aqui é um fluxo de campo elétrico também. Certo? Então, você tem fluxo de campo magnético, fluxo de campo elétrico. Então, se o fluxo é o resultado da integral, então, o que você tem dentro da integral é uma densidade de fluxo. Por isso que eu estava chamando de densidade de fluxo elétrico. Ou seja, fluxo elétrico por unidade de área, fluxo magnético por unidade de área aqui para o B. Certo? Então, rebatizados aqui B e B. Certo? Então, é campo, eu vou chamar de campo elétrico, H vou chamar de campo magnético, D vou chamar de densidade de fluxo elétrico e B vou chamar de densidade de fluxo magnético. Certo? Então, eles são densidades areais. Bom, então, vamos lá. A gente viu que D e B estão relacionados com áreas, são integrados sobre áreas. Certo? Então, como a área, a gente viu, a área também não é um vetor e D e B também não são vetores, né? A gente viu que eles são pseudo vetores. Quando você exige covariança nas equações de Maxwell, você tem D e B se transformando como pseudo vetores, não como vetores. Então, da mesma forma que a área, então, o fato de você poder representar vetores é uma peculiaridade do espaço tridimensional. Certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas vamos voltar para as equações constitutivas. Então, desse ponto de vista dessa interpretação de covariança das equações de Maxwell, isso aqui não faz mais sentido, porque você tem um objeto que é uma densidade linear de alguma coisa e do outro lado uma densidade areal de alguma coisa. Como é que eles podem ser iguais? Certo? A menos de uma constante, você pode fazer igual a 1. Certo? Então, esse y0 não é para ser constante, ele é para ser alguma coisa. Certo? Talvez um tensor que altere um vetor e um pseudo vetor. Mesma coisa aqui, o H ele é um vetor e o B é um pseudo vetor. Esse mi0 não pode ser simplesmente um número. Um número não transforma um vetor em um pseudo vetor. Ou uma uma coisa que é uma densidade linear em uma densidade areal. Certo? Então, D e S são objetos matemáticos diferentes. E y0 não pode ser então simplesmente um escalar. Na verdade, quando você impõe covariança também aqui, o que você obtém é que o y0 vai se transformar desse jeito aqui. então isso aqui não é um escalar. O escalar não se transforma como mudança de coordenadas. Isso aqui é um tensor. Certo? Então, mesma coisa com o mi0. Ele tem que ser um tensor para poder isso aqui fazer sentido. E ser covariante também. Certo? Então, a gente tem as mesmas equações de Maxwell mas a gente está tendo outro olhar sobre elas. Certo? Então, o olhar covariante sobre as equações de Maxwell. isso levanta algumas questões. Então, D e E e também B e H não são redundantes no espaço vazio, no vácuo. E o fato que eles são objetos matemáticos diferentes é bastante desconhecido. Eu acho que muita gente aprende eletromagnetismo na graduação, na graduação e não se toca para isso aí. Ou não é ensinado ou não percebe nos livros. Quer dizer, sempre é ensinado que D e E são relacionados por uma relação constitutiva daquelas, B e H também, que eles são diferentes dentro do material mas que no vácuo é a mesma coisa. Não se diz mas se deixa entender isso. mas também ninguém diz que um é vetor e outro é pseudo vetor e que são objetos matemáticos diferentes. Então, isso levanta algumas questões. Então, qual é a natureza verdadeira dessas coisas aí? Tem algum exemplo pedagógico que é justo, que ajude a ilustrar o conteúdo físico deles, ou seja, a diferença entre D e E ou a diferença entre B e H qual é o significado real das relações constitutivas? Como é que elas conseguem conectar vetores falsos a vetores honestos, digamos assim, vetores verdadeiros? Qual a natureza verdadeira de Y0 e M0? Rua é realmente um pseudo escalar? A Tentor vai usar a linguagem de formas diferenciais para responder essas questões. O Fernando, oi? Posso perguntar? Você disse que você falou... Claro, não, fica à vontade, foi isso que eu pedi. Por favor, pergunte para eu saber que tem alguém aí assistindo. Pronto. Com relação a essa redundância, essa suposta redundância entre campos na matéria e campos no vácuo, que aparece esse Y0 e M0. O fato de existir um Y0 e M0 é como se a gente estivesse dizendo que o vácuo é um tipo especial de matéria, vamos dizer assim, entre aspas, que tem essas propriedades de M0 e Y0. Ou, em outras palavras, o vácuo não é tão vácuo quanto parece, que é o que já estava dizendo, sem dizer, claramente, a gente só vai perceber que a sua voz sumiu. Caiu? Opa. Você repete aí, você começou a dizer em outras palavras o vácuo aí. Alô, alô, está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu imagino o seguinte, a minha pergunta é com relação a essa suposta redundância entre os campos na matéria e os campos no vácuo. No vácuo, né? Na matéria, você vai ter polarização, então, como eles são realmente... Estou perguntando o seguinte, como sendo o vácuo uma espécie, um tipo muito particular de matéria, assim, entre aspas, ou seja, entre um meio especial que apresenta Y0 e Y0, querendo dizer o seguinte, olha, a gente... É como se Marcos só estivesse dizendo assim, eu não sei o que é o vácuo, mas parece que ele não é vazio. Talvez seja isso, não sei se faz sentido o que você está querendo juntar, mas o fato de existir um Y0 e Y0 mostra que o campo elétrico e magnético, os campos em geral dessa natureza, eles não andam naturalmente lá no, vamos supor, vácuo, eles têm uma dificuldade que é essa permissividade e essa permeabilidade. Não sei se é isso. Isso vai ser respondido daqui para o final do seminário, certo? Então, eu não vou adiantar a resposta, mas eu vou repetir um comentário do próprio Max, que está aqui embaixo, certo? Aliás, não está aqui nessa página ainda, mas eu chego já lá. Mas, só fazer um comentário sobre a sua pergunta. Dentro do material eles não são redundantes porque você tem polarização, certo? Então, tanto polarização como magnetização. Se você tiver um campo elétrico aplicado no material, vai ter uma resposta a isso, que é polarização e no caso de campo magnético, você tem magnetização isso vai depender do material. Você pode ter duas coisas, isso aí é uma coisa bastante, pode ser bastante complicada, pode ser anisotrópico, pode depender da posição, se não for homogêneo, tem uma variedade de possibilidades. A questão é no vácuo, certo? Então, no vácuo parecem ser redundantes, certo? Então, que foi a sua pergunta, né? E eu concordo com o que você disse, é como se o vácuo fosse um tipo de meio. certo? E é isso que a gente vai ver, ele é um tipo de meio e a gente vai ver as situações onde não é redundante mesmo, onde a coisa é bem diferente. Certo? daqui a pouco é para ver isso. Isso me lembra aquelas, né, que a gente conhece a teoria quântica das polarizações do vácuo também. Exatamente, isso aí aparece na teoria quântica de Campos, né? Eu acho que você vai ter uma pequena surpresa daqui para o final, mas vou deixar bem suspenso, certo? Bom, continuando aqui, então, a gente vai ver que a invariância das equações de Marx sobre a covaliância, né? Então, e as suas implicações vão fazer mais sentido do que aquela interpretação customera que a gente comentou aqui. Então, eu vou falar um pouco de cálculo exterior, se tiver algum matemático na audiência, me perdoe, repitei coisas que vocês sabem com as mãos atadas atrás, mas a maior parte dos físicos não conhecem, então eu tenho que fazer uma pequena introdução, né? Então, vocês vão ver que, espero convencer vocês, que o cálculo exterior, que é onde aparecem formas diferenciais, é uma coisa que é simples, pode ser aprendido em cálculo 1, desde que se coloque no currículo, e que é extremamente útil, e é muito útil para você entender e também trabalhar com a eletromagnetia, entre outras coisas, ele é muito útil em termodinâmica, por exemplo, em outros lugares da física. Então, vamos desaprender um pouco de cálculo vetorial para aprender um pouco de cálculo exterior. O que a gente vai ver, já, então, só mostrando um pouco do que vem aí pela frente, uma carga pontual a gente representa o campo elétrico por linhas de força, então, é apresentado aqui, você tem uma carga pontual positiva e você tem essas linhas orientadas com essas setinhas representando o campo elétrico. D também é a mesma coisa, como é que você distingue D e E daqui nessa figura, você não distingue, certo? Dois são apresentados por vetores e os dois são radiais e está aqui na mesma figura. Como formas diferenciais, eles são geometricamente objetos muito diferentes. O campo elétrico é uma forma, então, ele é apresentado por superfícies concentricas, você pode pensar como as equipotenciais, por exemplo, e o campo D, a densidade de fluxo elétrico, são tubos, tubinhos aqui, que estão aqui na direção radial, mas ele não tem uma orientação aqui, não vai para fora nem para dentro, são esses tubinhos. Então, elas são totalmente diferentes. Então, geometricamente, são objetos bem diferentes nesse formalismo de formas diferenciais. Então, a lei de Gauss vai ser uma coisa bastante intuitiva, porque você vai ter a carga elétrica, ela vai estar distribuída em um certo volume, então, você pode pensar em cubinhos formando uma estrutura de carga elétrica, por exemplo, está aqui, cada cubinho desse tem um tubinho de fluxo saindo, certo? Então, o número de tubos de fluxo que você está contando aqui corresponde ao número de cubinhos da lei de carga elétrica, ou seja, é a lei de Gauss. A integral do D sobre a superfície, ou seja, a contagem desses tubos aqui, vai ser a integral do volume aqui, o número de cubinhos que você tem ali. Então, você tem uma visão um pouco mais intuitiva. O campo magnético também muda, então, o B e H que eram representados por vetores, o B, o H, vai ser representado por superfícies, no caso aqui, planos, aqui nesse exemplo, dois polos de um ímã, e já o B, que é uma dois polos, passa a ser um tubinho aqui perpendicular às superfícies. E a lei de Ampere, que é a integral do campo magnético, dando como resultado a corrente que atravessa a superfície que está sendo integrada, vai ser simplesmente contar o número de superfícies que você está atravessando aqui em volta e igualar isso ao número de tubinhos de corrente que você tem. Ou seja, a corrente é uma de dois formas que correspondem a tubinhos e o H é uma forma que corresponde a superfícies. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Só estou dando um exemplo de como a gente pode visualizar essas coisas com esse formalismo. Então, deixa eu falar um pouco de formas diferenciais. Vou tentar ser didático, conciso, mas talvez fique chato. Certo? Então, vocês me interrompam por qualquer motivo que vocês acham. Mas, o fato mais básico sobre formas diferenciais está aqui nesse primeiro item. É uma quantidade que pode ser integrada e que inclui as diferenciais. Certo? Então, 3x dx é uma forma diferencial. É uma coisa que pode ser integrada. 3x dx pode ser integrada. Da mesma forma, x2y dx dy também pode ser integrada agora sobre uma superfície. Ou x mais y dx dy dz. Pode ser integrada sobre um volume. Então, a primeira é integrada sobre uma linha, a segunda é sobre uma superfície e a terceira sobre um volume. o tipo de integral que você está usando para fazer, para fazer, que você vai usar aqui nessa forma é que determina o grau da forma. Então, 3x dx ainda diz que é uma forma. x2y dx dy ainda diz que é uma duas formas que vai ser integrada em uma integral de superfície. Ou seja, uma integral dupla em x e y. E aqui é uma três forma. Então, a um forma ela contém tudo, inclusive o dx. certo? As duas formas contêm o dx e o dy. Então, não é só x2y. Então, a forma 3x dx é integrada por uma integral simples, né, sobre um caminho. Portanto, é uma forma, a outra. Então, eu só repetir o que eu já disse, né? x2y dx dy integrada com a integral dupla. Duas formas e a outra é uma três forma. existem zero formas também, né, que são funções. Então, funções, são escalares, que são integradas entre aspas para avaliá-las num ponto, certo? Então, a integral de uma função num ponto, ou seja, só aquele ponto, só a integral naquele ponto é o que associa a integral que a gente associa, a integral de grau zero. Por isso, quem disse que é uma zero forma. aí eu botei um lembreto aqui para mim mesmo, certo? Para identificar as formas diferenciais no slide 10. Vamos voltar para o slide 10. Aqui. Então, e escala dL é uma uma forma, ela está sendo integrada numa linha, né? Enquanto que b escala dA é uma duas forma, ela está integrada numa superfície. Essa derivada em relação ao tempo você pode botar para fora da integral, só para não atrapalhar aqui. d escala dA é uma duas forma, rho dV é uma três forma, e assim por diante, certo? Então, coisas que são integráveis sobre uma linha e contêm a própria diferencial são chamadas de um forma. Coisas que são integradas em superfícies e contêm a diferencial são duas formas e três formas integrais em volume, certo? Então, a gente já está vendo que a gente pode reescrever as equações de Maxwell em termos de formas diferenciais. Então, o resto a gente tem um pouco mais de controle operacional aqui, tá? Então, vamos seguir adiante. Então, vamos falar de um forma inicialmente. Vamos pensar que a gente está em R3, né? E em três dimensões. espaço ordinário sem campo gravitacional que daria curvatura, etc. Então, R3. Uma função de um ponto aqui, uma função em R3 vai ser f de x e y pode tomar a diferencial total. Isso aí que aprendeu lá em cálculo. Quer dizer, df vai ser a derivada parcial em relação a x, dx, a derivada em relação a y, dy, etc. ou compactamente escrito dessa forma. Se a gente mudar a função, só muda a derivada parcial, dx, dy, dz, e continuam lá. Então, isso aqui, na verdade, isso aqui forma um espaço vetorial, certo? Isso aqui é uma base do espaço vetorial, essa base dx, dy, dz, certo? Então, toda vez que a gente estiver calculando uma diferencial exata, a gente está gerando um vetor nesse espaço vetorial expandido por essa base aqui, dx, dy, dz, certo? Está explícito ali. Mas você não necessariamente precisa ter uma diferencial exata. Então, se você tem uma base, você pode construir qualquer vetor nesse espaço vetorial com combinações lineares aqui. Algumas vão ser diferenciais exatas, outros não. certo? Então, esse espaço vetorial é chamado de espaço cotangente ou espaço vetorial de 1 formas e ele é representado por esse lambda maiúsculo com esse 1 aqui para dizer que são 1 formas que vivem lá. E isso aqui está associado a R3, certo? Então, diferenciais são 1 forma, mas nem todas 1 formas são diferenciais exatas, certo? são vetores nesse espaço vetorial. Então, esse é o espaço vetorial dual de R3 quando você toma aquela base x, y, z, vetores unitários x, y, z. Esse aqui é um espaço dual. Por isso o nome cotangente. Ele também é tangente, né? O espaço tangente é onde você tem aquela base x, y, z e o espaço cotangente se tem dx, y, z, z. Então, você pode passar de um espaço para o outro. Existem transformações que fazem isso. A gente precisa de duas formas também, certo? A gente viu que a gente tem nas equações de Maxwell aparecem duas formas e três formas também. Então, precisamos falar um pouco de duas formas. Dá para a gente construir objetos mais genéricos que é uma forma usando um produto tensorial, certo? Esse produto tensorial é uma coisa bem simples. Simplesmente o par ordenado dxa, dxb, certo? Então, isso aqui é um par ordenado e é diferente de dxb, dxa, certo? Então, se eu tomar esse par ordenado e pegar o inverso dele, dxb, dxa, e subtrair, eu defino o que a gente chama de produto exterior. entre a unforma dxa e a unforma dxb, ou o elemento da base do espaço de unforma dxa, que é o a unforma, por si só, e o dxb aqui, certo? Então, é um produto antissimétrico, similhante ao produto vetorial, certo? A gente vai ver que tem bastante similhança, um produto vetorial entre dois vetores. Então, isso aqui é chamado de produto exterior, isso aqui é representado por essa cunha aqui, em inglês também é chamado de wedge product, produto cunha, certo? Eu prefiro chamar de produto exterior, também se usa em inglês exterior product. bom, então, a gente não consegue gerar muitas, a partir da base, então, dx, dy, dz, você não vai conseguir gerar muitos, muitos elementos desse tipo, porque é antissimétrico, certo? Na hora que você repetir, por exemplo, se eu tiver dxa, dxa aqui, vai dar zero, porque você vai ter dxa, menos dxa, vezes dxa, menos dxa, vezes dxa, que dá zero, certo? Mas você pode ter dxa, exterior dxb, desde que eles sejam diferentes, isso aí vai dar, então, você pode ter uma base de duas formas, que são, de novo, formam um espaço vetorial, representado por esse λ2, dr3 aqui, que é um espaço de duas formas, e você tem, por exemplo, usando coordenadas cartesianas, a base vai ser dy, dz, dz, dx, dx, dy, ou seja, é um espaço vetorial tridimensional, certo? Então, você tem dois, três espaços vetoriais tridimensionais aqui, né? Tem um espaço de dois vetores em R3, então, você tem uma base de vetores dx, dx, e y, e z, tem um espaço de um formas, λ1, que a base é dx, dy, dz, e tem esse espaço de duas formas, cuja base é dy exterior, dz, dz exterior, dx, dx exterior, dy. Se você troca a ordem, dz, dy, é menos dy, dz, por conta da definição do produto exterior, ele é antissimétrico, né? Se você trocar a ordem aqui, você inverte o sinal. Certo? Por favor, me interrompam qualquer coisa que não esteja clara, ou se tiver algo escuro demais também. Então, esse produto exterior, ele tem algumas propriedades, né? Como o produto vetorial, como outros tipos de produtos. Então, a primeira delas, aqui, nessa minha lista, que é chamada supercomutatividade. Ou seja, se você pega duas formas, e não duas formas, U e W são formas de grau M. Certo? Então, são de grau M. Aliás, U e V de grau M e W de grau P. Então, eu estou multiplicando aqui, fazendo produto exterior de uma forma de grau M por uma forma de grau P. O resultado é escrito em termos de... Você tem uma anticomutatividade que vai depender do M e do P. Certo? Então, se M e P, por exemplo, forem 1, as duas forem 1 formas, isso aqui é anticomutativo, como a gente viu aqui. Aqui, a gente viu que esse produto aqui é anticomutativo por conta da definição do produto exterior. Então, se for 1 formas, é anticomutativo. Mas, por exemplo, se for 1 forma e 2 formas, 2 vezes 1 é 2, menos 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui é comutativo. Então, essa comutatividade ou anticomutatividade vai depender do grau das formas que você está multiplicando. Certo? É só uma propriedade que não vai chegar a usar quase nada dela. Isso aqui é associativo também, então, da mesma forma que o produto usual talgéfico, né? E tem uma propriedade de linearidade também, você ouve a distributividade aqui nesse caso, certo? Que contém a linearidade contra esses alfabetos que são escalares. Certo? Então, são propriedades simples. O interessante aqui é que quando você faz o produto exterior, você muda o grau da forma resultado. Certo? Então, um produto de duas formas vai ser uma, duas formas, como eu já tinha visto, e assim que ele está gerando duas formas fazendo esse produto exterior, se você... Fernando, desculpa, Fernando, desculpa. Tem uma pergunta aqui do Yuri. É, um produto exterior entre zero formas no chat. É somente uma multiplicação entre dois escalares? Exatamente. Isso aí não... não... é um espaço vetorial zero dimensional, então, mas é simplesmente um produto entre eles. Mas foi bom ter perguntado. Obrigado. Professor, desculpa, será que o senhor podia repetir? Porque travou tudo. Ah, tá, não, o que eu estava dizendo é o seguinte, o escalares, a gente está vendo que um formas vivem num espaço vetorial, né, de dimensão 3, aqui no caso, se a gente está em R3, dois formas também num espaço de dimensão 3, as zero formas, elas, elas, a base delas, aliás, eu estou... é, exatamente, você não tem uma base como DX ou DX exterior de Y, etc., que vai dizer os vetores que você tem. Então, ela é um caso particular dessas formas diferenciais, então, esse produto exterior vai valer para as outras, né, que formam realmente espaços vetoriais. Com zero formas, você não tem um espaço vetorial da mesma forma. Eu acho que é isso, certo? Eu estou enrolando um pouco aqui para poder seguir adiante, que se eu pensar um pouco eu tenho uma resposta melhor, mas aí eu não quero perder tempo. Mas deu para entender, professor, obrigado, viu? Nada, ainda bem que você entendeu sem eu ter explicado. Então, bom, voltando aqui, tem uma consequência importante aqui que supercomutividade, que é essa primeira propriedade aqui, implica que o produto de duas informas iguais, né, DXA por DXA é zero, mas isso vem da definição do produto exterior lá também. Mas uma coisa importante é que você não pode subir o grau da forma além da dimensão que você tem, certo? Então, em três dimensões, o máximo que você pode ter é três formas. O produto de duas informas dá uma, duas formas, a de uma, uma forma para uma, duas formas dá uma, três formas, mas você não vai ter uma, quatro formas. Eu acho que aqui, eu acho que tem mais algumas propriedades, né, então, se o é um escalar, uma zero forma e o W é um P forma, o produto é simplesmente o produto escalar, a multiplicação por escalar, certo? Então, está relacionado com a pergunta do Yuri, mas aqui é entre uma zero forma e uma P forma, simplesmente botar um escalar. Entre dois escalares é um produto entre dois escalares, é um fazer. Quando você vai olhar para o produto de duas unformas, então, sejam o U aqui, meu mouse está estranho, U e V, então, escrito na base de unformas, então, U, estéreo, V, vai ficar com essa cara aqui, você pode fazer a conta explicitamente usando aquelas propriedades, né? Ou seja, você vai ter as componentes, o X, DX, o Y, DY, o Z, D, Z, é a mesma coisa que o V, quando você faz aquele produto exterior, é antissimétrico, então, não é surpresa que parece com o produto vetorial, que é antissimétrico também. Então, as componentes aparecem do mesmo jeito, né? Então, que no caso dos vetores. se você tivesse vetores, desculpe aqui que meus cachorros, ele está se manifestando. Se você tivesse vetores com essas mesmas componentes, o resultado desse produto vetorial é o mesmo tipo de coisa, certo? a gente está vendo que duas formas estão relacionadas com pseudo vetores, né? Que é o que vem de produtos vetoriais. Se você pega uma forma e uma, duas formas que faz esse produto, aqui você vai ter o que a gente chama de três formas, porque agora aparece D, X, D, Y, D, Z aqui. Mas só tem uma para assumir, você não pode ter D, X, D, X, D, Z, porque D, X, D, X, D, Z é. Nenhuma delas pode se repetir. Então, isso aqui é uma três forma e o espaço vetorial gerado pelas três formas, a base só tem um elemento, que é esse aqui, D, X, D, Y, Z. Então, é unidimensional, certo? Então, você tem o espaço de um formas é unidimensional, o espaço de dois formas é unidimensional, aliás, desculpe, o espaço de um formas é tridimensional em R3, o de dois formas é tridimensional em R3, e o de três formas é unidimensional, certo? a unforma parece com um escalar, não é? Então, é como se fosse um escalar. Então, você pode construir três formas com um produto exterior entre um uniforme e um dos formes, como eu acabo de ver. O produto exterior, então, nesse caso, por exemplo, entre a unforma U com componentes U, X, U, Y e U, Z e há duas formas W com componentes ômega X, DY, DZ, ômega Y, DZ, DX, etc. Certo? Verão que tem uma ordem cíclica aqui. Se você inverte DZ exterior, DX, para DX exterior, DZ, você tem que mudar de sinal porque o produto é anticomutativo, né? É assimétrico. Antissimétrico. Bom, então o produto exterior entre o U e W vai dar essa três formas que é o que eu te viu no slide anterior. Então, λ3 vai ser um espaço vetorial de três formas e só tem um único elemento na base e, portanto, é um dimensional. Então, uma pequena conclusão dessas coisas aqui sobre o produto exterior. Ele vai concatenar duas formas diferenciais para produzir uma nova forma diferencial de grau mais alto que aquelas duas. Então, se você pega duas unformas fazendo o produto exterior entre elas, você gera uma duas formas. Se você pega uma unforma e uma duas formas faz o produto, você obtém uma três formas. E para aí. Você não pode pegar uma unforma e fazer o produto por uma três formas para obter uma quatro formas e aí três. Porque se você pegar aqui a sua unforma, ela vai ser, por exemplo, suponha que é simplesmente Udx e Dx. Multipliar por isso aqui vai aparecer Dx duas vezes que dá zero. Certo? Então, por conta da super comutatividade lá do produto exterior. Ou da definição do produto exterior mesmo que é antismétrico. Então, o máximo que você pode conseguir em R3 são três formas. você tem zero, um e dois, dois e três formas. Essas são as formas diferenciadas que você consegue em três. E mais dimensões você pode ter mais formas. Então, tem uma representação geométrica para essas coisas. A gente viu que o campo elétrico é integrado sobre linhas. Então, como no caso das equipotenciais. Então, você vai representar o campo elétrico que é uma unforma, como a gente vai ver, explicitamente, mas lá da das equações de Maxwell, nessa forma, a gente já viu que é uma integral que o integrando aqui vai ser integrado sobre uma linha. Então, a gente disse que isso aqui era um form. A mesma coisa com H. E o B é integrado. E o B e o D são integrados sobre áreas. Então, isso aqui vai ser umas duas formas e o Rho é uma transforma. Mas isso vai aparecer mais naturalmente depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ao você integrar a sua linha, e se eu represento a unforma por superfícies, então, essas superfícies vão, ao eu integrar a sua linha, o que eu estou fazendo é contar o número de superfícies que eu estou atravessando. Certo? Então, é essencialmente o que a gente tem lá, no caso do campo conservativo, que a gente pode, do campo elétrico conservativo, que a gente pode ter superfícies equipotenciais. O mesmo tipo de coisa. Quando você tem dois formas, você tem produtos exteriores em antiformas, ou seja, você vai ter produtos de superfícies. Então, você vai ter conjuntos de superfícies que vão estar se interceptando. Então, elas vão se interceptar para formar esses tubos. Certo? Então, você tem essas superfícies aqui, que eu estou mostrando aqui, não sei se vocês estão vendo, e tem essas outras superfícies aqui, que vão interceptar, então, vão formar tubos. Então, dois formas são representadas por tubos e tem a ver com área. Quando você está integrando isso sobre uma área, você está contando o número de tubos que está passando ali. Três formas, você bota mais um conjunto de superfícies aí, que vai ser mais uma forma que você está multiplicando para formar três formas. E aí, você forma volumes. Então, esses volumezinhos, esses cubinhos aqui, são três formas, representam três formas. Então, três formas, um formas são representadas por superfícies, dois formas são representadas por tubos, porque vão ser interseções de conjuntos de superfícies, você tem dois conjuntos de superfícies aqui se interceptando, e quando você tem três conjuntos de superfícies se interceptando, é que você tem três formas, que são esses cubinhos aqui. E aqui, eu estou apresentando E, D, e densidade de energia, por exemplo, do ponto de vista de vetores, isso aqui vem do produto escalar entre E e D, e vai corresponder a três formas. Tem outra maneira de você mudar o grau da forma diferencial. Eu estou já acabando com essa parte matemática aqui, certo? Que é fazer uma derivada, chamada derivada exterior. Então, a derivada exterior é definida por essa expressão aqui. Então, você vai ter um operador, que vai ter uma derivada em relação a determinada variável daquelas. Então, tem o elemento da base de um formas e tem o produto vetorial, o produto exterior aqui, com a forma que você está diferenciando, certo? Então, ele vai ser antissimétrico também por conta do produto exterior, certo? Então, é uma derivada que é antissimétrica. Ou seja, ela vai, pelo fato de ter esse produto exterior, então, ela está subindo o grau da forma. Se ômega aqui, ele é uma dois formas, pelo produto exterior com a um forma aqui, ela vai dar uma três formas, certo? Então, é outra maneira de você também elevar e estar tomando uma derivada. E tem duas propriedades interessantes. Uma interessante, não, importante, é claro que são interessantes. É a regra de Leibniz de derivadas, adaptada a essa situação aqui. Então, se você tomar a derivada do produto, aparece, então, du produto com v e, em vez de simplesmente u produto com dv, que seria a regra de Leibniz usual para funções, você tem menos um elevado a p, onde p é o grau da forma original que você está tomando, você está fazendo essa operação. E a outra propriedade é a new potência, como é que chama isso? New potência é o seguinte, você tem a derivada exterior de uma performa qualquer, você tomar a segunda derivada dela vai ser zero. Isso aí sempre vai acontecer por conta desse produto exterior que tem ali, certo? Então, derivadas segundas, exteriores, vão dar zero, sempre. essas duas propriedades são importantíssimas, então, a regra de Leibniz do cálculo, adaptada aqui à forma diferenciária, menos um p vem por conta do produto exterior, você tem que respeitar a ordem disso aqui, se isso inverte a ordem, então, o sinal pode mudar, e isso aqui significa que você toma derivada exterior duas vezes, desaparece o que você tem lá. Bom, então, dessa segunda propriedade, se uma performance é exata, ou seja, aliás, eu não preciso dizer que não, se é a definição de exata e de fechada, só confunde um pouco, mas, mas já que está aqui, eu vou falar, né? dessa propriedade segue-se que se a performance é exata, ou seja, ela vem da derivada exterior de outra forma, então, como se fosse um potencial, como se fosse um potencial que, ao tomar a derivada exterior, você obtém a W-forma, então, ela é necessariamente fechada, certo? Isso é uma propriedade importante, fechada significa que a derivada exterior desaparece, essa segunda propriedade aqui. E tem um lema de pancarreia que diz que, por outro lado, qualquer performance fechada é localmente exata, certo? Não se comodem com isso aqui não, que vai reaparecer do jeito que a então, se eu tenho uma zero forma, a derivada exterior da zero forma vai ser simplesmente aquela diferencial exata que a gente está tomando de uma função, então, ela é uma forma que corresponde ao gradiente atuando de uma função, você vê que são os componentes do gradiente que estão aparecendo aqui, certo? derivada exterior de uma forma, então, está claro aqui. Derivada exterior de uma forma, elas vão corresponder aos componentes do rotacional. se você fizer você fizer conta direitinho para usar a definição que a gente tem, aparece a mesma cara que a gente tem lá no rotacional e só que não é base de vetores, é base de duas formas, d, d, y, etc. então a gente está vendo que o rotacional tem uma correspondência com a derivada exterior de um formas, certo? O gradiente tem uma correspondência com a derivada exterior de zero forma, e se eu pegar a derivada exterior de uma, duas formas, vai levando uma, três formas, que tem essa cara aqui, que é a cara do divergente, né? Isso é que você obtém do divergente de um vetor que tem essas componentes, wx, wy, y, wc. Então, resumindo isso aqui, gradientes, rotacionais e divergências são o mesmo operador, certo? Dispassado de gradientes, rotacionais e divergências. Eles estão aplicados a formas de graus diferentes, certo? Então, é o mesmo operador, então isso parcialmente mata os três, né? Gradiente, rotacionais e divergências. Você vê que você não precisa dos três, basta derivada exterior e está trabalhando com formas diferenciais, que você sabe quem é quem, quem é um forma, quem é dois formas, quem é três formas, e não vetores que você não sabe direito quem é pseudo vetor e quem é vetor, certo? Então, isso aqui explica, em parte, o título desse coloquio, que gradientes rotacionais e divergências estão mortos, porque tem coisa muito melhor para você usar do que eles, que é a derivada exterior. São as formas diferenciais, e vetores também estão mortos, né? Porque você tem formas diferenciais que são muito melhores do que vetores para trabalhar. Existem análogos a formas diferenciais para vetores, que são bivetores, etc. Mas isso é outra coisa, eu acho que é chamada álgebra exterior, se não me engano. Aqui ele está falando de cálculo exterior, que são essas relações aí. Bom, tudo que eu falei agora não precisa de coordenadas. A gente usa coordenadas para escrever componentes, mas eu posso trabalhar com formas diferenciais e o operador do produto entre elas e da derivada exterior, eu não preciso de coordenadas para trabalhar. Então, as relações que eu só use o produto exterior e a derivada exterior são independentes de coordenadas. Se eu quero trabalhar com componentes, aí eu boto coordenadas, que é o que está nessas expressões aqui. Certo, então? Todos os objetos matemáticos que foram introduzidos aqui são topológicos, ou seja, eles não dependem de distância nem de ângulos. Isso aí dependeria da geometria, né? Então, geometria está associada ao que a gente chama de métrica, é o que define uma geometria. Ou seja, teoria de Pitágoras em uma escala infinitesimal, você dá um elemento de distância infinitesimal, né? Então, em R3 você tem deste 2, mais de Y2, mais de Z2, dando um elemento de comprimento, chamado elemento de linha, DS2. Isso aí é a gente chama de métrica, você pode representar isso também com uma matriz, e, na verdade, ele define o produto escalar entre dois vetores, digamos, em três dimensões aqui, mas pode ser em quatro dimensões se quiser. Então, você tem dois vetores, o IV, a métrica vai ser um tensor que, atuando sobre esse par, o IV, vai fazer o produto escalar entre eles. Então, normalmente, a representação para a métrica vai ser uma matriz G de AB, onde A e B são as proponentes. E métrica está relacionada com curvatura, certo? Então, é claro, toda a geometria de um espaço, de uma variedade, como se diz, variedade é um espaço que é contínuo e localmente parece com R3, certo? Então, basta ter essa ideia de dizer, variedade. Variedade é essa palavra, manifold, está aqui. Quando você tem uma variedade que tem uma métrica, então, você pode medir distâncias e ângulos nela, mas você pode trabalhar sem métrica também, certo? Usando cálculo exterior, por exemplo. Você pode usar formas diferenciais lá, sem precisar de saber da geometria. Então, é usar a derivada exterior e o produto exterior. Então, a métrica vai ser real e simétrica, então, vai ter uma inversa. E aí, pense que isso é uma matriz, então, é uma matriz inversa. Então, definido por isso aqui. Isso dá uma correspondência, um a um, entre formas e vetores, certo? Ou seja, essa coisa de subir índice e descer índice, que na literatura meio antiga se falava em covariante, vetores covariantes e contra variantes, é isso, certo? Um é vetor e outro é um fórmulo, certo? Covariante e contra variante. Só que não se falava em duas formas, nem em três formas, certo? Então, existe também o produto interno, certo? O produto interno é similhante ao produto escalar entre vetores. Então, o produto interno é feito com a métrica, então, se for um fórmulo, que é essa primeira linha aqui, produto interno entre dxA e dxB, a própria métrica inversa, para formas de grau maior que 1, então, vai ser o determinante dessas componentes aqui da métrica inversa. Certo? Esse aqui é um detalhe, não precisa se preocupar com isso. Estou informando isso aqui para vocês saberem que existe e eu vou fazer referência a isso, mas não vou usar explicitamente, eu não vou fazer conta daqui para frente, não. Certo? Não é difícil, né? Eu só estou definindo algumas coisas aqui. O Fernando. Oi, fala. Só para animar aqui um pouco nesse contexto. Você fala dos espaços com a métrica, isso, obviamente, você definindo um espaço métrico. Você pode trabalhar com um espaço que não tenha necessariamente uma métrica, ou seja, não é um espaço métrico, e você constrói a estrutura em cima das conexões, e as conexões são os elementos fundamentais. Então, é possível você fazer toda essa geometria sem necessidade. Sem coordenadas. É, sem coordenadas e sem medidas de distância e de ângulo, certo? Perfeito. Mas, na hora que você quer extrair física daí, você precisa de coordenadas, você precisa de distâncias, você precisa de ângulos, certo? Então, a gente tem que botar uma métrica em algum lugar. Perfeito. Bom, só a última coisa aqui dessa parte matemática é um operador, chama-se o operador Estrela de Roth. Ele faz um mapeamento de formas diferenciais que a gente diz que são complementares. Então, ele é definido por uma expressão que está aqui em cima, o intervalo está terrível, certo? Onde entra a métrica e entra o produto interno, que também entra a métrica nele. O que é que ele faz? Ele mapeia p-formas, certo? Que são elementos desse lambda p aqui, em n-p-formas. n é a dimensão da variedade. Então, se eu estou em R3, n é 3. Então, se eu pegar uma 1-forma em R3, aplicar a Estrela de Roth nela, eu vou obter uma 2-formas, que é 3 menos 1. Se eu pegar uma 2-forma em R3, eu vou obter 3 menos 1, que é 1. Vou obter uma 1-forma. Então, ela mapeia 1-forma em 2-forma, 2-forma em 1-forma, desde que eu esteja em R3. Fernando? Fernando? Fernando, ele já está gravando. E 3-formas? 3-formas vão em 0-formas, certo? Então, 3-formas vão em 0-forma. Ficou meio gravado aqui, cavou um pouco aqui. Até onde eu... Já falamos em 2-formas, né? Tá. Não, eu só estou falando... O operador Estrela de Roth, ele mapeia 1-forma em 3-1-forma, em 3 dimensões, ou seja, em 2-formas, e vice-versa. Mapeia 2-formas em 1-forma, e 3-formas em 0-forma, certo? Então, ele está aqui. Ele pega o elemento de λp, que é o espaço vetorial de performance, em R3, esse MCD é em 3, e mapeia nesse Estrela V, que é um elemento de N-P, 3-P, certo? Se 3 é... Aí tem uma expressão complicada aqui, mas não se preocupe se eu botar a definição, porque tem que botar, né? Mas uma coisa muito importante aqui, diferente de produto exterior, derivado exterior, a Estrela de Roth depende da métrica. Certo? Vou ter um exemplo aqui de... em coordenadas esféricas, você transformar essa base de 2-formas aqui, na base de 1-formas, né? Então, cada 2-formas dessa aqui vira 1-forma sobre o operador Estrela. A 3-forma aqui, relacionada com o elemento de volume lá em coordenadas esféricas, vira 1-0-forma, certo? Então, resumindo aqui, a gente tem 3 operadores. 1-produto exterior, derivada exterior, esses dois não dependem da geometria, não dependem de métrica, mas a Estrela de Roth depende da geometria. Certo? Então, o resumo aqui, o que a gente vai precisar dessa seção aqui? O que a gente vai precisar dessa seção aqui? Se Rho é uma 3-forma em 3, então, você não pode automar a derivada exterior, você não passa para uma 4-forma, ela não existe em R3. Isso aqui dá zero. Se de Rho é igual a zero, aquela história de formas exatas e fechadas que a gente tinha visto, existe uma 2-forma potencial, que eu posso chamar assim, ou analogia com física, tal que Rho é igual a derivada exterior, ou seja, se eu tomar a derivada exterior de Rho aqui, eu vou ter a derivada exterior segunda de D, que dá zero. Certo? Então, se Rho é uma 3-forma em R3, D Rho é zero, e vai existir uma 2-formas, que eu chamo de D aqui, potencial, que a derivada exterior vai dar Rho. e que em R3, uma estrela de Rho mapeia 1-forma em 2-formas e vice-versa. Pronto. Só o que eu preciso... Tudo isso sobre formas diferenciais é para usar essas três coisas aqui. Certo? Espero que tenha dado para entender, quem não conhecia a forma diferenciais, tenha dado para entender alguma lógica dessas três coisas aqui. Certo? Elas são fundamentais para o que se segue. Então, vamos ao que se segue. Então, é uma coisa que é meio antiga, desde que existem formas diferenciais, se teve tentativas de usá-las para obter as equações de Maxwell de forma axiomática. Então, é surpreendente que várias pessoas voltaram sobre esse tema, desde 100 anos atrás, tem um número de pessoas enorme e nunca foi parado nos livros de texto. Certo? Então, você não encontra, né? E é uma coisa extremamente bonita, né? Na verdade, eu gostaria de ter feito isso. Mas, vamos ver. A gente parte do seguinte, carga elétrica é como uma coisa contável, quantificável, uma coisa que você possa contar. Certo? Na verdade, como a gente sabe que é carga elétrica, que é quantizada, então, isso é verdadeiro, né? Isso aí, então, carga elétrica é uma coisa que você pode contar. Então, se você estiver numa região do espaço, aqui está um pouco técnico, compacta, tal, esqueça isso, não precisa desses detalhes, não. Você sempre pode contar a quantidade de carga que está dentro daquele volume V ali. Certo? então, isso vai definir uma transforma, porque a gente viu que a densidade de carga é integrada no volume. Então, quando a gente coloca essa integral aqui, esse rho já é uma transforma, já contém o a diferencial de volume aqui. é a densidade de carga transforma, né? Então, se você integrar a rho, você tem a carga total. Então, eu posso escrever isso aqui do nada, certo? Simplesmente sabendo que carga é uma coisa que eu posso contar. Eu posso contar a carga elétrica contando cada elementozinho de volume que corresponde à transforma rho. Certo? Que é uma densidade, então, carga a punidade de volume e aquele elemento de volume. Essa é a relação por uma metropológica, certo? Não tem comprimento, não tem ângulo, não tem nada, certo? Como rho é uma transforma, então, a 10-rada exterior de rho é zero. Veja que essa primeira equação, ela tem uma correspondente que é, aliás, não tem uma equação de Maxwell ainda para a primeira equação aqui, ela simplesmente está dizendo que carga é integral da densidade de carga, né? Mas, essa segunda equação aqui, não tem equivalente na formulação de Maxwell half-side, de que é aquela formulação vetorial. E ela vem desse fato da carga a ser quantificada. Mas, aí, você tem o fato da derivada exterior de rho ser zero, então, deve existir uma, uma, dois formas potencial tal que rho seja a derivada exterior dela, porque, quando você toma a derivada exterior de rho do lado esquerdo, você vai ficar com a derivada exterior segunda de d aqui, que é zero. Certo? Então, você escreve rho como a derivada exterior de um potencial de algum tipo, que, se rho é uma três forma, a gente já sabe que d é uma dois forma, que a derivada exterior vai dar uma três forma. Isso aqui é a versão diferencial da equação de Gauss, Maxwell-Gauss, divergência de d igual a rho. Certo? Então, obteve isso aqui contando cargas, simplesmente. O fluxo, a densidade de fluxo elétrico, que eu chamei o d, ela é uma dois forma, então, portanto, vão ser tubos que estão associados, então, a esses cubinhos que formam o rho. Certo? Então, contar os tubos de fluxo é a mesma coisa que contar os elementos de carga que você tem aqui, ou seja, contar elementos de carga, que é o lado esquerdo, é a mesma coisa que contar os tubos de fluxo que vão aparecer ali, ou seja, é essa expressão que a gente tem lá na lei de Gauss, certo? Na forma de cálculo exterior. mais, eu posso tomar a derivada em relação ao tempo de rho, então, eu tomo a derivada dessa expressão aqui, derivada em relação ao tempo dessa expressão e usar, de novo, o teoregante watts, ou seja, supor que rho é contínua localmente no ponto que me interessa, então, portanto, a ordem das derivadas parciais pode ser trocada, então, eu posso trocar a derivada parcial em relação ao tempo com a derivada exterior e eu tenho que a derivada exterior da derivada em relação ao tempo de rho é zero, portanto, esse dt de rho ela deve vir de algum potencial que eu estou tomando da derivada exterior também, a derivada exterior segunda, c zero. E esse potencial é uma doisforma que eu vou chamar de menos j, certo? Então, aparece essa expressão. Isso aqui é a equação de continuidade que a gente conhecia nessa outra forma aqui, tá? Então, e a densidade de corrente, então, é essa doisforma j, que está associada, veja, divergência de uma doisforma de um pseudo-vetor, a gente viu que era derivada exterior de uma doisforma. O j é uma doisforma porque a derivada exterior dela tem que dar uma trêsforma. Então, a gente obteve do nada, né, simplesmente da contagem de cargas, a gente obteve a equação da continuidade. E aí eu posso fazer o processo inverso aqui, usar a equação da continuidade e a equação de Gauss, da lei de Gauss-Coulomb, para obter a lei de Faraday-Maxwell, né? Que, então, é a mesma coisa, né? Aliás, lei de Ampere, desculpa, eu troco uma pela outra. Será que eu pulei alguma coisa? Não, é, exatamente, a combinação das duas, né? Eu tenho aqui, Rho igual derivada exterior de D, a equação da continuidade, então, juntando essas duas coisas, ou seja, substituindo o Rho aqui na equação de continuidade, eu obtenho essa expressão que está aqui, portanto, J mais a derivada em relação ao tempo do D, vem de, de algum potencial, né? De novo, porque se isso aqui é zero, então isso aqui deve ser a derivada exterior segunda de algum potencial e eu tenho essa expressão. Então, H é uma forma, derivada exterior dela é duas formas, né? Que é o caso do J e do D aqui. E essa é a equação de Ampere, né? De Maxwell Ampere. E a lei de Ampere é exatamente isso, então você tem os tubos aqui, que apresentam a dois formas J e você pode ter também o D variado no tempo, que são tubinhos aqui, variado no tempo, se for o caso, e de cada tubo você está saindo uma superfície aqui que são as formas H. Quando você integra aqui em volta, né? Numa linha aqui, um formas são integradas, são feitas, são integradas sobre uma linha, você integrar numa linha aqui e você está contando essas superfícies correspondente a H e ao mesmo tempo está contando os tubos que passam aqui dentro de fluxo de corrente ou fluxo de campo elétrico. Certo? Então, a lei de Ampere tem uma representação geométrica aqui e escrita nessa notação de formas diferenciais, então, é dessa forma. Eu não sei quanto tempo eu já gastei aqui. Anderson, controle o tempo aí, por favor, que eu posso andar mais rápido. Como é que está o tempo, Anderson? São 5h40. 5h40? Passei 1h40 nisso tudo, Fred. Você me desculpe, por favor, eu não tinha noção que ia demorar tanto. Mas está mais perto do fim já. Agora, vocês podem ver que está no slide 32 e 45, mas os últimos são muito rápidos. Bom, um pequeno sumário do que a gente viu até agora. Vou ter que falar mais rápido aqui. D e H são potenciais associados às fontes O e J, que aparecem com equações topológicas, que vêm do fato de carga elétrica ser quantificada. D e H que não vão ser relevantes somente na matéria. Está vendo que elas são importantes porque elas são coisas diferentes realmente, mesmo no vácuo. Então, estão associadas a potenciais, são tipos de potenciais diferentes do que está na maior parte dos livros. eu posso fazer a mesma coisa para a carga magnética. Aqui eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas é a mesma coisa. Eu posso supor que existe carga magnética, que ela é quantificável, só que como não existe carga magnética observável até agora, então eu tenho que a densidade de carga magnética é zero. Então, fazendo a mesma coisa, eu chego à expressão de Thomson, que é equivalente à equação de Gauss, mas só que agora a densidade de carga magnética é zero. Então, fazendo a mesma coisa, ou seja, só usando a contagem de cargas, fazendo aquela derivada em relação ao tempo também, combinando, não precisa combinar nada aqui porque você tem carga magnética nula, então você chega a essa expressão que é a equação de Faraday, a versão da equação de Faraday, Max von Faraday, só que isso aqui é muito parecido com a equação da continuidade, certo? Então, isso já chama atenção para uma coisa que nenhum livro chama, pelo menos que eu tivesse visto. Você tem uma equação de continuidade para o fluxo magnético, certo? Isso aqui é a densidade de fluxo magnético, né? e você tem uma equação, ele compare com a continuidade de carga elétrica, então você tem carga elétrica se conservando, aqui você tem fluxo magnético se conservando, isso a gente sabe da física, de outra física, não do eletromagnetivo, fluxo é quantizado, fluxo magnético é quantizado, isso aí aparece na superconduididade, aparece no efeito ao quântico, então é natural que ele seja contável também, certo? Então, e que ele obedeça uma equação de continuidade, que nada mais é que a equação de Faraday, certo? Então, assim, a gente começa a enxergar coisas do eletromagnetismo que a gente não via. Em três dimensões a gente tinha visto que um formas e dois formas são mapeadas, uma na outra, através da estrela de Rode. Então, as relações constitutivas têm que ser consertadas para alguma coisa desse tipo aqui, ou seja, a um forma E vai estar associada a dois formas B e a um forma H vai estar associada a dois formas B. Então, você precisa da estrela de Rode para transformar uma na outra. Mas aí, ele perdeu aquele privilégio de estar trabalhando sem métrica, sem geometria, a estrela de Rode depende da geometria. E esse é o ponto mais importante aqui desse seminário, finalmente eu cheguei nele. Enquanto que as quatro equações de Maxwell podem ser construídas sem métricas, simplesmente com topologia, somente contando cargas, as relações constitutivas são aquelas que acoplam o campo eletromagnético a geometria. E isso é importantíssimo porque geometria é campo gravitacional. Certo? Então, mas antes disso, então, só juntando aqui as equações de Maxwell em toda sua glória, na versão de cálculo vetorial à esquerda e de cálculo exterior à direita. Então, as quatro equações de Maxwell, as primeiras, elas são topológicas, as relações constitutivas são as duas últimas, elas dependem da geometria, dependem de uma métrica, então, se você tiver na presença de um campo gravitacional, elas vão ter a dependência, ou seja, D e E não são mais redundantes no vácuo desde que tenha campo gravitacional. Certo? Então, conclusões parciais ainda, se vocês estão ansiosos pelas conclusões finais, a gente está chegando lá, certo? Então, o vácuo tem que ser considerado como um meio, como o Antônio estava dizendo, é um meio completo com suas próprias propriedades óticas, que dependem de Epsilon e I, Epsilon zero, e assim, pela tecnologia que a gente tem de permissividade do espaço livre. Como em qualquer meio material, a parte elétrica do campo elétrico é determinada por E e D, então, E e D é que formam o campo elétrico, certo? Não tem campo elétrico com o E e campo de deslocamento de E. Os dois formam o campo elétrico e o campo elétrico tem uma versão de um, tem uma parte que é um forma, que é o E, e outra densidade de fluxo que é dois formas. E a mesma coisa com H e B, né? Então, você tem informação diferente em E e D ou em H e B, e não são mais redundantes no espaço livre. E o próprio Marx enxergava alguma coisa desse tipo, né? Então, lá no tratado dele, ele já comenta isso aqui, quer dizer, nós somos levados a considerar dois tipos diferentes, duas quantidades diferentes, a força magnética e a indução magnética, certo? Que seria o H e o B, ambos são, supõe que ambos podem ser observados em um espaço onde a matéria magnética é removida, ou seja, no vácuo, mesmo sem matéria magnética, você teria uma diferença entre o que ele chamou de força magnética e indução magnética. Ele sabia disso e, na verdade, a notação de quaterno dele deixa claro que são coisas diferentes. o que mascarou tudo foi a notação vetorial. Boa fazer cálculo para resolver esse problema do Jackson, mas mascarou muita coisa. Então, vou finalmente aqui para a última parte, que é usar esse fato aí, quer dizer, polarização do vácuo clássico, certo? Antônio também chegou a comentar que na teoria quântica de campo você tem polarização do vácuo, mas é previsto no teoria quântica de campo. Flutuações do vácuo, você tem separação de cargas. No neutro, que é o vácuo, você tem carga positiva e negativa aparecendo do nada e aparece. Aí está vendo que se D e E são diferentes realmente no vácuo, não apenas por uma constante, você tem fatores geométricos que entram, ou seja, campo gravitacional entra na história, então, tem polarização, né? O D e E é diferente, significa que tem polarização. Isso aqui eu posso andar bem rápido, mas é só porque tem que ir para quatro dimensões, então, você tem que passar para os campos em quatro dimensões, você define a forma de Farad, cujas componentes são aqueles tensores de Farad que a gente estuda lá no Jackson, que tem o tensor de Maxwell, que é o que está relacionado com os campos D e H e o F está com E e B, né? E as fontes são juntas aqui numa três formas que contém a densidade de carga e a densidade de corrente. Então, essas, essas, tudo junto aqui vai, você pode escrever as equações de Maxwell agora de forma ainda mais compacta, que é essa aqui, certo? Derivado exterior em quatro dimensões, ou seja, no espaço de encosta, nula para F e igual a J para G, certo? O que vem disso tudo que está aqui? Se eles fizeram a derivada exterior dessas definições aqui, vocês obtêm as equações de Maxwell que é entre lá e três dimensões. E a relação constitutiva é que G vai ser a estrela de Rode em quatro dimensões e é. Pronto. Só isso aqui sintetiza, então, as equações de Maxwell agora em termos dessas duas formas, F e G. em quatro dimensões elas são complementares, né? A estrela mapeia em duas formas em quatro dimensões. Se você vai para o espaço curvo, ou seja, quando você tem campo gravitacional, então as equações de Maxwell são independentes de coordenadas, você só vai precisar de coordenadas para olhar para as componentes delas. Mas o operador de Rode, ele que relaciona os campos D, H para E e B depende da geometria, certo? Então, na presença de campo gravitacional, E e D, assim como B e H, não são redundantes que implicam na polarização ou magnetização de vácuo classicamente. Então, a propriedade do vácuo clássico, na presença de campo gravitacional, você tem algo semelhante, equivalente à polarização ou magnetização. E aí, a gente fez alguns exemplos, isso aqui é o espaço-tempo de um buraco de mioca carregado, certo? Aqui em cima só a métrica, isso aqui, o Antônio vai gostar de ver isso aqui, porque ele adora métricas, mas os campos e é, ficam bem diferentes a relação constitutiva entre eles, mas aí eu fiz uma figura para ilustrar. Essa aqui é uma visão de um corte desse wormhole, então imagine que você tem uma superfície tipo uma catenóide assim, que você está olhando de cima, tem o plano de cima e aí você tem do lado esquerdo você tem o campo elétrico e do lado direito você tem o campo magnético mapeados aí nessa superfície e eles são realmente diferentes, então é como se tivesse uma polarização dando essa diferença entre eles. certo? Aqui você tem um buraco do wormhole, então essa superfície continua para dentro e por baixo outro plano parecido com esse. A gente viu também o caso magnético, então um buraco negro imerso no campo magnético chamado espaço-tempo de Ernst e a métrica é muito parecida com a de Schwarzschild, só que tem esse λ2 aqui que depende do campo magnético. então o λ2 aparece aqui e aqui e os campos B e H são visivelmente diferentes aqui quando você está nesse espaço-tempo, certo? Isso aqui foi como foram feitas essas figuras aqui, depois eu posso dar os detalhes, mas a gente teve que achatar isso no espaço micófis para poder a gente ver, né? Está no espaço curvo, mas a gente achatou do mesmo jeito a da esquerda e a da direita, então eles são realmente campos diferentes. Tem outros exemplos que a gente encontrou também, mas eu não coloquei aqui porque já ficou extenso demais se eu tivesse colocado ia ser terrível para vocês. Certo? Então a gente não parou por aqui, a gente continua porque isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente está continuando, então duas coisas que a gente está trabalhando atualmente nessa linha, como eu disse, é uma linha de pesquisa e não sobre um trabalho. Uma é a eletrodinâmica de Calvo Ramon, que é uma generalização da eletrodinâmica que a gente acabou de ver agora, onde em vez de você trabalhar com cargas pontuais, você tem cargas que são cordas, certo? Isso apareceu com teoria de cordas e aí você tem se partículas são cordas e não cargas, porque você vai trabalhar com o eletrodinâmico baseado em cargas pontuais, você precisa vir baseado em cordas, certo? Então a gente não viu nada usando formas diferenciais para essa eletrodinâmica, que é uma coisa bem antiga já, desde que surgiu a teoria de cordas, que se estuda essa eletrodinâmica de Calvo Ramon, mas a gente está estudando formalismo de formas diferenciais e fazendo algo parecido com o que a gente fez procurando exemplos de campos teleoficacionais onde isso afeta. E a outra coisa são as equações de lono na superquantilidade. As equações de lono na superquantilidade são baseadas nas equações de máxima. Então, o que é que muda quando você está na presença de um campo teleoficacional, certo? bom, se alguém se interessar por isso aqui, tem a leitura suplementar para isso aqui. Foi um artigo que a gente publicou ano passado na América Jornal Física. Na América Jornal Física publica artigos didáticos, certo? Então, isso dá um trabalho enorme você escrever de uma forma clara e didática e um trabalho maior ainda é você convencer os referidos que está numa forma clara e didática. Certo? então, depois de vários meses trocando mensagens com os referidos, a gente conseguiu que ele fosse acerto e está lá. Então, boa parte do material que eu apresentei está aqui. Essa parte do buraco de minhoca com carga e do espaço-tempo de Ernst está aqui nesse outro, que é o que foi rejeitado agora pelo Físico Review Day e a gente está aproveitando para colocar mais algumas coisas para se meter para outra revista. É isso, desculpem o atraso demorar tanto aqui, eu perdi a noção de eu ter colocado o relógio aqui na minha frente. Se vocês tiverem alguma pergunta aí e ainda tiverem paciência para escutar uma resposta, eu estou por aqui. Obrigado, Fernando, valeu muito, obrigado pelo seminário, interessante tema. e agora eu vou abrir várias perguntas, quem estiver interessado para fazer perguntas, pode fazer perguntas e já também o Fernando aí, pode abrir o microfone e fazer perguntas. Fernando, gostaria de fazer uma pergunta, eu acho que é um tema muito interessante, parabéns pela explanação, foi muito clara, pelo menos para mim, eu tenho uma certa familiaridade, gosto desse tema, gostei muito de tivesse as perspectivas novas. Veja, duas coisas me chamaram atenção nesse contexto que é a seguinte, a teoria eletromagnética de Maxwell é a base das teorias de Gage. Então, como é que ficariam as teorias de Gage nesse contexto? Particularmente, a gente pode expandir, eu já imagino, isso já está feito inclusive, que é expandir isso para a teoria de Andy Mills. Ah, sim, claro, isso está feito na literatura há muitos anos, é verdade. Há muitos anos. Então, a gente pode reescrever uma teoria de Gage em cima desse formalismo. Então, essa é uma curiosidade que eu acho que é interessante discutir também futuramente. Não, claro, a grande vantagem desse formalismo é que é independente de coordenadas. Então, se só, a menos que você for usar relações constitutivas, você não precisa de coordenadas para nada, você usa cálculo exterior para fazer as contas e então independe da geometria também. Então, é uma maneira de você trabalhar com eletromagnetia no espaço curvo sem estar preocupado com, sem estar usando métrica para pegar, para escrever os vetores e trabalhar com a divergência rotacional desses vetores. então imagina a confusão que é você usar as equações de Maxwell na forma vetorial no espaço curvo e tem que usar a métrica para calcular o divergente ou rotacional. Então, dá um trabalho desgraçado. Nesse formalismo, muito mais simples. A outra pergunta que me vem à cabeça nesse contexto é o efeito da Rara Nova Bom, porque aparece uma coisa fantástica que é o potencial vetor como tendo uma atividade, não é só um truque matemático como se vê na teoria de Marx. A gente tem uma liberdade de gauge, você escreve o seu campo magnético em termos de potencial vetor e vai embora. Agora não, no Rara Nova Bom você vê a influência realmente do potencial vetor. E é uma propriedade topológica. Isso. E eu perguntando a mesma coisa. Que é uma propriedade topológica. Então, como é que fica essa interpretação entre o campo e esse potencial vetor que a gente vê lá no efeito da Rara Nova Bom e seus equivalentes? A Rara Nova Bom, acho que tem o caixa também que é outro tipo de efeito semelhante com o campo elétrico semelhante. Mas, enfim, você chegou a mexer em alguma coisa nesse sentido de tentar compreender o que ocorre nessas duas coisas. Ou seja, no formalismo das formas diferenciais e nessa influência do potencial vetor da Rara Nova Bom como efeito topológico que é mais fácil da gente ver na teoria contra. É. Aí você vai vai estar combinando essas propriedades do eletromagnetismo com a mecânica quântica. Formas diferenciais não funcionam bem na mecânica quântica. Você poderia até pensar, por exemplo, poderia ser interessante para você lidar com férmios porque a função de onda é antissimétrica. você poderia usar o produto exterior para definir a função de onda de pé. Não funciona. Certo? se você procurar na literatura você vai ver que tem um ou dois artigos usando isso em mecânica quântica. eu e Claudio Furtado há muitos anos atrás andamos explorando algumas coisas do efeito Aronobon e alguns dos efeitos relacionados a Aronob Cachê Aronob X Aronob Y em alguns deles a gente usou formas diferenciais mas para calcular a fase de Berry que está relacionada com a fase de Aronobon e a gente usou formas diferenciais para isso porque as contas ficam fáceis mas a gente nunca usou isso em mecânica quântica a gente usou como você tem fase geométrica e topológica que você obtém a partir da de formas diferenciais e a partir dos dos campos que você está trabalhando lá então você obtém isso tudo sem ir lá para a mecânica quântica mas o uso de formas de mecânica quântica não não parece estar bem estabelecido ainda não se é que vai ser talvez não seja útil para a mecânica quântica Obrigado Nada mais perguntas alguém mais alguma dúvida bom Fernando então vou agradecer imensamente a sua seu seminário foi ótimo obrigado aí pelo eita botou tá bom eu que agradeço a paciência de quem permaneceu por aqui eu não tinha ideia que ia demorar tanto eu devia ter marcado o tempo e ensaiado aqui para fazer um tempo da série desculpem desculpem